O resumo do dia apresenta A entrevista do dia Pintou mais uma denúncia em cima do prefeito Emanuel Pinheiro aqui na Câmara Municipal de Cuiabá Desta vez, o vereador Marcelo Bucic denunciou o prefeito junto ao Ministério Público Estadual que acatou essa denúncia Conforme disse Marcelo Bucic o prefeito está aplicando um calote no servidor público municipal retendo na fonte os valores e deixando de repassar ao fundo de capacitação do servidor público municipal O vereador deu todas as informações sobre a denúncia De fato, o prefeito Emanuel Pinheiro, na sua gestão, desde 2017 ele reteve esse dinheiro que era do servidor que é retido da folha de pagamento do servidor oriundo de falta, de percentual de consignações em folha que depois esse recurso ele é repassado por... deveria ser repassado por fundo de capacitação que daria cursos cursos, capacitações para o servidor público municipal o prefeito reteve esse dinheiro só que não passou por fundo para o fundo poder devolver, reverter esse dinheiro através de cursos por servidores deu um calote no popular deu um calote no servidor público pegou esse dinheiro e utilizou para outros meios ao invés de repassar para o fundo de capacitação e voltar através de cursos e capacitações para o servidor público municipal Perguntamos ao vereador Bucic qual o montante desse valor que o prefeito deve ao servidor É em torno de 1 milhão e 400 mil reais que o prefeito reteve e acabou não repassando aí o servidor precisa de capacitações de treinamentos e não pôde ter porque o prefeito utilizou para outra finalidade esses recursos Marcelo Bucic disse que fez a sua obrigação como vereador agora depende do Ministério Público Estadual que acatou a denúncia de fazer a investigação para apurar esse calote mais um do prefeito Emanuel Pinheiro Todos sabem que a gente trabalha com responsabilidade aqui na Câmara Municipal a gente vai fazer fofoca em órgão de controle o Ministério Público verificou que as provas que a gente juntou no processo são robustas e por isso abriu um inquérito agora o prefeito Emanuel Pinheiro vai ter que responder perante o Ministério Público e devolver esse recurso para o fundo de capacitação para que o servidor possa receber seus treinamentos necessários já que esse dinheiro é do próprio servidor público o prefeito reteve esse dinheiro, utilizou para outros meios e não deixou reverter para o servidor já que o dinheiro é do próprio servidor é um calote no servidor público a gente fica triste mas a gente já está alertando a tempo que a situação fiscal da prefeitura está complicada e um exemplo é isso aí é o dinheiro do servidor que o prefeito possivelmente utilizou para outros meios em vez de devolver para o servidor através de capacitação os recursos eram retidos e não eram repassados para o fundo quem faz as contratações, é feita as contratações, os empenhos e os pagamentos através do fundo como o recurso não era repassado para o fundo muitas das ações que estavam previstas para capacitar o servidor público deixou de ser realizadas porque o prefeito acabou não repassando esse dinheiro e utilizando possivelmente para outros meios que não seja o servidor público que é o dono do dinheiro já que esse recurso é para capacitação dele mesmo é retido da folha de pagamento do próprio servidor público e aí Obrigado.